A partir daqui, eu vou mudar um pouco a forma como eu estou mexendo com essas apresentações. Então eu vou para uma abordagem um pouco mais prática, com códigos mesmo. Esse código vai ser em escala, mas nessa área toda sobre tipagem, a gente vai falar sobre várias linguagens, algumas até meio desconhecidas. Só que antes de falar sobre tipagem, uma coisa importante é falar o que não é tipagem. Primeira coisa é que normalmente as pessoas associam a tipagem a uma linguagem estática. Isso não é verdade. Existem linguagens dinâmicas que podem ter tipagem, na verdade elas têm tipagem, mas a diferença é que a linguagem estática tenta verificar tipagem em tempo de compilação, ou seja, antes de rodar o programa. Um exemplo bem bobo aqui é o exemplo em escala. Por exemplo, eu tenho um identificador que eu vou chamar aqui de 10. Vou falar que ele é um int e vou tentar associar o valor 10, que é um string. E quando eu tentar compilar esse código, eu estou compilando com escala c, teste.escala. Esse outro argumento é só para se ele conseguir compilar e rodar o programa. Você vai ver que ele me deu um erro de mismatch. Ou seja, ele achou um string, mas ele esperava ou queria um int. Então, escala não deixa esse código rodar antes de... Quer dizer, não deixa nem rodar, ele não deixa nem compilar. Outras linguagens que teriam tipagem dinâmica verificariam isso em tempo de execução. Um exemplo bem clássico é que se esse código fosse em Ruby, por exemplo, e eu tentasse colocar um 10 aqui, digamos, se o código em Ruby seria mais ou menos assim. E aí, digamos que eu fizesse 10 mais 20, aí isso daí ia dar um problema. Bom, enfim. Essa é a primeira concepção errada que a gente vai tentar resolver. A segunda delas é a diferença entre tipagem e orientação a objeto e tipagem e hierarquia. Tipagem não necessariamente pensa numa hierarquia. Um exemplo bem simples disso é a conversão implícita de double para int. No contrário, de int para double. Por exemplo, vamos criar aqui uma função chamada... Pode ser 10 também. E eu quero dizer que ele é um double e eu vou passar um valor int para ele. Depois eu vou colocar um println aqui, 10, só para a gente ver o que acontece. Compilar e rodar. E você vai ver que ele voltou 10.0. Ou seja, ele fez uma conversão implícita de 10 para double. Entretanto, double não é filho de int em escala. Então, apesar de bater na tipagem, ele não é um caso hierárquico. A gente vai ver outros casos também disso, principalmente quando a gente falar sobre Haskell. O terceiro ponto é que tipagem não é restrição. Tipagem é uma forma de você montar o seu programa. Um exemplo também super simples disso é quando a gente está mexendo com escala e nós queremos ver, por exemplo, se uma função está batendo com o tipo que a gente quer. Em escala a gente pode, por exemplo, sei lá, vamos colocar toString, vai. E aí, um dos parâmetros de toString vai ser, digamos, um valor aqui que é qualquer coisa. A graça é que a gente... Não posso usar val, eu posso usar valor, vai. Para ficar em português. A graça de escala é que eu posso usar match, e match ele vai, digamos, fazer um pattern match nesse valor. Um dos exemplos aqui é, por exemplo, se o valor for um inteiro, então eu quero que ele me retorne, digamos, uma string inteiro, dois pontos e o valor aqui. Uma coisa interessante é porque isso daqui faz autocasting, então eu poderia, digamos, fazer isso daqui, valor mais 20, por exemplo. E aí ele ia me retornar o valor somado com 20. Agora, se o valor for um string, então eu só quero retornar o valor do jeito como ele está. Não vamos chamar de toString, porque toString é reservado de escala. Vamos chamar de str, vai, str parece um bom nome. E aqui eu vou, de novo, fazer um println com str de, digamos, 20, 30, e um outro com str de 8. E aí vamos ver o que acontece. O código rodou, o inteiro ficou 50, porque ele somou o valor que é 30 com 20, e o segundo simplesmente exibiu o oi do jeito como estava. Ou seja, a tipagem, ela faz parte da sua lógica. Então, tipagem também é lógica. E a gente vai ver exemplos muito legais disso. Por fim, agora vem uma coisa mais filosófica. Qual é a ideia da tipagem? É aceitar programas que estão obviamente corretos e rejeitar programas que estão obviamente errados. Existe um conceito de quão difícil é você aceitar todos os programas corretos e rejeitar todos os programas errados. Um exemplo disso, pode parecer um exemplo bobo, mas a gente vai ver que funciona em outras linguagens, é a gente ter duas classes. Por exemplo, classe A1, ela tem um valor A, que é um inteiro, e a gente tem um classe A2, que também tem um valor A inteiro. E aí a gente quer definir uma função, somar, que recebe dois parâmetros, digamos A e B, e retorna o A ponto A e B não. Vamos colocar tipo P1 e P2, porque aí não fica A ponto A. P1 ponto A mais P2 ponto A. O problema desta função é porque eu preciso passar os tipos para cá. só que não tem nenhum tipo comum A1 e A2, por exemplo, se eu tentar fazer somar nil A1 e nil A2, com o valor, digamos, 10 aqui e com o valor 20 aqui, isso, claro, dá erro de tipagem, porque ele falou que esperava um A2, quer dizer, eu passei um A2 e ele esperava um A1. Não existe nenhum tipo que eu possa colocar aqui que vá transformar o A1 no A2 ou o A2 no A1, porque eles não têm relação de herança. Isso é uma coisa meio complicada em algumas linguagens orientadas do objeto, quando você tem uma classe que você não tem controle sobre ela, e você tem uma função que deveria aceitar tanto a classe que você não tem controle quanto a classe que você está criando. Nem sempre você pode herdar dessa classe, às vezes ela está selada, nem sempre você consegue ter um comum a todos. Então, é uma coisa que, às vezes, encaixa na nossa tipagem. Esse é um programa que ele está, aos olhos de alguém, obviamente certo, porque A2 também responde para A com o mesmo tipo, mas não é aceito. Outras coisas, então, na verdade, ele está rejeitando um programa correto. Outra coisa também que acontece, que pode acontecer, no caso, é você tentar fazer uma soma dos dois elementos. Por exemplo, ao invés de somar assim, vamos fazer de conta que é um inteiro nesse segundo elemento. Vamos esquecer o A2 por enquanto. Então, parcela 1.a, mais parcela 2. Obviamente, somar P1, digamos, nil a 1, o valor 20 e 30, vai dar um... Vou colocar um println aqui no começo, para a gente poder exibir o que está acontecendo na tela. A gente vai ver que vai rodar e vai funcionar, dá o valor 50. Só que, digamos, a soma, ela deveria ser para os dois lados. Então, em teoria, eu poderia, tipo, tanto fazer A1 de um lado, como A1 do outro lado. Isso fica muito mais evidente quando as linguagens, por exemplo, têm overload de operadores, como é o caso de escala. Eu posso fazer uma função plus, que, digamos, ela recebe um int, e retorna A mais P2. Vamos ver o que vai acontecer. Para simplificar as coisas, eu vou chamar essa classe de P1, nil a 1, com valor de 10. E aqui, eu vou... colocar P1 mais 20, por exemplo. A escala vai me retornar o resultado certo 30. Só que, em teoria, a soma, ela funciona tanto para um lado quanto para o outro. Então, 20 mais P1 deveria funcionar, e não funciona. Ou seja, esse tipo de situação também é, de certa forma, um rejeitar o programa que está correto. Agora, outro caso é aceitar programas que estão errados. Por exemplo, vamos pegar uma definição aqui, de, digamos, concatenar. Vai concatenar uma string com outra string, e vai dar o resultado A mais vírgula, mais B. Então, se eu fizer, de novo, vou usar um println aqui, deixa eu comentar essa parte do código, que a gente não vai mais usar agora. Se eu fizer, se eu usar um println aqui, e concatenar, digamos, Oi e Maurício, esse código vai rodar tranquilamente. Só que, se eu passar aqui, o null, isso daqui teria que dar problema de tipagem. Mas ele não dá. Ele vai concatenar o null, implicitamente, converter ele para, para, string. Isso é muito mais evidente quando eu uso um toUpperCase, por exemplo, nos dois lados. Porque agora, este código, ele vai compilar em uma boa, e vai dar erro na hora que está rodando. Para a gente ter certeza que isso realmente rodou e compilou, eu posso colocar um println nisso daqui. E vou colocar um println depois. E tentar, de novo, rodar o nosso código. A gente vai ver que ele exibe a palavra antes, dá o erro, e, obviamente, não continua, não exibe depois. Então, este é um exemplo muito claro de aceitar um programa que está errado. Null nunca pode ser passado como um string, mas ele aceita. Então, nem todas as linguagens têm todo esse poder de conseguir, de fato, garantir a tipagem 100%. Rejeitar programas 100% certos ou 100% errados. Quer dizer, rejeitar programas que estão 100% errados, ou aceitar programas que estão 100% certos. A gente vai ver outras linguagens a partir de agora, e vamos ver como cada linguagem e cada tipo resolve isso. E até a gente vai ver algumas tipagens interessantes e fora do comum, que a gente já está acostumado.